Joguei um ovo no milho de pipoca. Você vai desejar comer isso hoje mesmo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Cozinha 24 Horas trouxe uma receita maravilhosa. Eu vi num canal indiano, achei super interessante e resolvi fazer juntinho com vocês, pessoal. É isso aí. E para começar, nós vamos precisar aqui de um ovo, tá bom? Nós vamos pegar e vamos bater esse ovo aqui em um bowl, tá bom? Dessa forma que eu estou fazendo. E eu peço que ao final desse vídeo você possa me dar uma nota de 0 a 10. Sua avaliação para nós é importantíssima, tá bom? E agora nós vamos colocar aqui o milho de pipoca. Eu acrescentei mais ou menos uns 100 gramas, tá? E agora é só misturar tudo muito bem. E agora em uma panela, coloque uma colher de sopa de manteiga e vamos deixar derreter por completo. E agora nós vamos colocar a mistura do milho de pipoca com o ovo. E agora, pessoal, nós vamos começar a mexer. Nós temos que mexer bem, tá bom? Para não vir queimar o ovo aqui junto com o milho da pipoca, tá? E, pessoal, é só mexer, tampa um pouquinho, depois mexe de novo e assim você vai fazer até começar a pipocar aí os milhos da pipoca, tá bom? E olha só, pessoal, já começou a pipocar, tá vendo? Deixe em fogo baixo também, tá? Isso é importantíssimo. Passado esse tempo, está pronta a nossa receita. Gente, olha só, eu achei incrível, tá bom? Fiz junto com vocês aqui, eu gostei. O gosto da pipoca não fica com gosto de ovo, né? Mas ela fica até saborosa. Coloque aí um salzinho, tá? Para ficar gostoso. E, ó, vale a pena fazer. Vale, com certeza, a pena a experiência. Veja só os pedacinhos de ovos. Gente, eu gostei bastante, tá? Muito mesmo. Para quem aí é um louco da pipoca, não deixe de fazer. Me conta aí, você gosta de pipoca? E se você tiver alguma receita diferente aí, por favor, nos vem aqui que nós vamos amar fazer e trazer aqui para todos vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí da receita de hoje. Pessoal, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.